Bom dia, amigos. Como é da rotina de todo o processo de consultoria, como se trata de um trabalho rigoroso e absolutamente sob medida, impossível recomendar-se o que quer que seja para uma empresa, sem conhecer de preferência em profundidade o seu DNA, suas raízes, sua cultura, razões, motivos e propósito. E mais que melhor, a única maneira de se fazer isso de forma independente, com a maior qualidade possível, em nosso entendimento, é entrevistando uma amostra consistente do seu capital humano, dos músicos da orquestra, dos chamados colaboradores. Antes de começar todas as entrevistas, o nosso adonado mestre e mentor Peter Drucker, e para estimular os integrantes do capital humano de suas empresas clientes, estimulava cada um dos entrevistados, lembrando das cinco perguntas que recomendava que todos se fizessem permanentemente, praticamente todos os dias, e que são, para se conhecer, cinco perguntas. Quem eu sou? Quais são os meus pontos fortes? Como eu trabalho? Qual é o meu lugar? Qual é a minha contribuição? Todos os dias, no caminho para o trabalho e sempre, repetir-se essas mesmas cinco perguntas, em busca da excelência, da evolução e do aperfeiçoamento, como profissional e também como ser humano. Bom dia e até amanhã.